retomando aqui a resolução do problema 3 da aula de sedimentação vamos agora focar apenas no item C da questão que é onde pede que seja determinada a altura do sedimentador então mais uma vez aqui os dados do problema a altura do sedimentador é a soma de três regiões distintas do sedimentador então a gente vai ter aqui uma região de altura de líquido clarificado que é essa primeira região onde vai sair o sobrenadante isento de partículas a gente vai ter a altura 2 que é a altura onde a gente tem a chamada zona de decantação e por fim o fundo desse sedimentador que é onde a gente vai retirar o lodo onde o lodo é removido do sedimentador então a gente vai precisar calcular essas três alturas a altura de líquido clarificado, a primeira região superior do sedimentador é um valor que tem que estar entre 0,45 metros e 0,75 metros a gente vai trabalhar com o valor intermediário a gente vai considerar o valor de 0,6 metros mais uma vez a experiência do projetista vai indicar qual é o sentido de escolha desse valor vou trabalhar com o valor médio aqui em nível didático a altura 2, que é a mais complexa ela pode ser determinada de duas maneiras uma através de parâmetros gráficos e outra através de parâmetros analíticos então a gente vai resolver das duas formas para mostrar que os valores são equivalentes observe que nas duas equações a gente tem aqui o tempo de residência então a gente vai precisar independente do método, do parâmetro que optar em resolver esse problema a gente vai precisar do tempo de residência o que é o tempo de residência? o tempo de residência é a diferença entre o tempo final que a gente determinou lá no item A e o tempo crítico que a gente também determinou no item A então substituindo tempo final, tempo crítico a gente chega no valor do tempo de residência que é em minutos, em segundos e em horas considerando as devidas conversões para o método analítico a gente vai precisar determinar a densidade do lodo é a única variável que eu ainda não tenho como é que a gente faz isso? o que é o lodo? o lodo é uma espécie de um leito de partículas ele é um material, uma mistura de fluido no caso a água, que está a 20 graus e de partículas então a gente vai ter um determinado volume desse lodo uma quantidade M de partículas e uma quantidade, uma massa MF de líquido a gente pode relacionar essas massas com volume e densidade o volume de partículas vezes a densidade da partícula mais o volume de fluido vezes a densidade do fluido tudo isso dividido pelo volume total se a gente considera 1 metro cúbico para uma base de cálculo a gente vai ter exatamente a massa de partículas correspondente à concentração do lodo então essa concentração aqui a gente determinou lá no item A então para cada metro cúbico de suspensão ou seja, de lodo a gente vai ter 275 quilos de sólido então agora a gente pode determinar os volumes a gente vai precisar aqui para estimar a densidade do lodo então em cada metro cúbico a gente vai ter 275 quilos de sólido dividindo isso pela densidade do sólido a gente obtém o volume que esse sólido ocupa então a gente vai ter para cada metro cúbico de sólido 0,125 metros cúbicos de sólidos e esse valor aqui, se a gente observar é o mesmo valor da concentração volumétrica fornecida no problema então a gente nem precisaria fazer isso mas é importante a gente colocar como se faz essa determinação se a gente tem um metro cúbico de mistura significa que o meu volume de fluido de água vai ser 1 menos o volume de sólido que é 0,875 metros cúbicos agora a gente pode substituir as variáveis e chega aqui na resposta da densidade do lodo então a gente já tem aqui uma densidade estimada do lodo substituindo os parâmetros gráficos z mínimo, t mínimo e tr a gente chega na resposta aqui de aproximadamente 0,19 metros fazendo o mesmo com a questão analítica a gente vai chegar na resposta praticamente igual aqui teve um arredondamento a gente fez arredondamento nos dois casos mas a resposta ficou praticamente a mesma praticamente sem erro a altura do fundo é uma relação com o diâmetro do sedimentador 0,073 vezes o diâmetro do sedimentador substituindo os valores a gente chega em H3 aproximadamente 0,34 metros então agora o nosso problema já está resolvido porque a gente já calculou H2 a gente estimou H1 e H3 e com isso a gente chega na resposta final aqui a altura de 1,13 metros do sedimentador 2,14 metros 1,15 metros